Momento Mariano Oração a Nossa Senhora do Olmo Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Nossa Senhora do Olmo, Mãe do silêncio e da humanidade, protege e santifica as nossas famílias, envolve-nos no Teu manto de amor, comunica-nos a fortaleza da Tua fé, a grandeza da Tua esperança e a profundidade do Teu amor. Permanece com os que ficam e parte com os que vão. Conforta-nos com o Teu sorriso e enxuga as nossas lágrimas com as Tuas carícias de mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Olmo, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.